E aí galera, beleza? Tamo aí galera, ó, mexendo no escapamento Vamos ver aí como é que vai ficar, né? Faz dia que eu venho falando, vou mexer, mexer e não mexo Esse aqui é um antigo, ó, tá vendo? Muito fino Tá muito fino ele tava, olha a diferença, ó Tá com os dois dele Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Tô aqui cortando aqui E aí galera, tamo aí, olha na pegada aí, hein? Soldando aqui É isso aí galera Pegada é assim, ó Que nós não tem, tem dia não Parou, deu um intervalinho, nós mesmo faz aqui as coisas Ó o João Mas pra que fazer isso, gambá? Aqui é nóis Taca de palha, né João? Sem massagem Sem massagem aqui, velho Sem massagem aqui Igual os gambasada do João Essa gambiarra que rola O João gosta do Nene Nene é gente boa Eu assisti os vídeos dele também, da hora, hein? Curte os vídeos dele O Nene Meu pai é fã do Nene É isso aí, ó O Adil Soriga é seu fã Também é seu fã Curte o seu canal, hein? Da hora Desde o começo, você não assiste, né João? Ô Desgambazada Aqui os cara pensa que é molecão novo Cadê de berça, rapaz? Na pegada Dei de novinho Sem massagem É mole, né João? Conseguir as coisas Trabalhando só Só trabalhando Lutando O que der pra nós fazer Nós faz Pra não gastar Porque A gente não tem borsão, né? Mas Trabalha mesmo Só desabençoando a saúde Olha lá O moleque soldador Só quero ver como vai ficar o baile do Fuscão, hein? Todo mundo tá esperando aí, né? Hã? Todo mundo tá esperando Será que vai ficar mais tralado? Com mais ronco Só sei que vai ficar na ave, né Alan? Não Os gambazados não sabem que nós vamos reformar a calceria ainda Hã? 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 Tá por aqui Daqui a pouco De volta aí, galera Com o ronco Deixar pra mostrar pra vocês aí Deixou? Abraço Abraço Tchau, obrigado E aí, galerinha Vou ter que arrumar Vou ter que arrumar aqui Um abraço aí pra todos Um abraço aí pra todos É isso De azei Sem esquecer de nenhum Deus abençoe a todos, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fártula Um pouco mais, não é? Obrigado.